Minhas potências, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Vamos então para a última aula desse semestre, última videoaula desse semestre. Foi uma trajetória legal, foi uma forma diferente, metodologicamente falando para mim também foi uma descoberta. Eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que nada substitui o nosso contato pessoal. Mas, infelizmente, é o cenário que se impôs e a gente tentou da melhor forma possível passar para vocês um conteúdo bacana, diferente, mas com muita informação. Hoje a gente vai falar, vamos encerrar então essa trajetória política brasileira, falando sobre o fim dos governos, na verdade terminamos o governo do PT, vamos falar agora de Dilma, Temer e Bolsonaro, que aí terminamos essa trajetória do processo de redemocratização. A gente, como eu tinha falado na semana passada, a gente não pode mais falar em redemocratização. O Brasil já está mais do que redemocratizado, apesar de que tem alguns probleminhas e tal. Mas vamos tratar especificamente agora do governo Dilma. Dilma, então, era ministra do Lula e no segundo mandato do Lula ele já começa a encaminhar e direcionar a Dilma, colocando ela na mídia, dando destaque, principalmente nomeando ela para ser ministra-chefe da Casa Civil, que é quase como se fosse a primeira ministra do governo, vamos dizer assim, né, para que ela tivesse traquejo político e entendesse dos nuances das relações com Câmara, com Senado, liberação de verbas, projetos, etc. Também cuidando do PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, etc. Dilma compete em 2010, ganha uma disputa contra o José Serra, tem 56% dos votos, o que já começa a demonstrar uma queda, porque depois de 2014 ela é reeleita, mas na disputa mais acirrada possível, né, na disputa mais competitiva de votos aí que nós tivemos com o Aécio Neves em 2014, o que deu racha no ideológico aí, escancarou as dificuldades ideológicas que o Brasil tem passado. Foi a primeira mulher a exercer democraticamente, eleita democraticamente, a presidência da República, não tinha experiência nenhuma com executivo, ela nunca exerceu mandatos executivos, ela foi do executivo, ela foi membro do executivo, ela já tinha sido secretária de governo no Rio Grande do Sul, ela já tinha sido ministra de Minas e Energia, foi da Casa Civil, mas ela nunca concorreu numa eleição. Foi a primeira eleição em 2010 que ela saiu candidata e ganhou. E ganhou relativamente, com certa forma, foi pro segundo turno, como é natural que aconteça, para uma presidência, uma eleição presidencial no Brasil, e disputa com o José Serra, quer dizer, é uma disputa muito de polos, porque o Serra era um velhaco, vamos dizer assim, na polícia, na política era um velhaco no sentido pejorativo, mas um cara que já tinha muita experiência, já tinha sido senador, foi ministro, foi deputado, quer dizer, um cara que tinha uma história, né. Ela não é aquela política de tradição, tanto que ela encontra dificuldades logo no primeiro mandato, e a imprensa detectou isso bastante, porque ela começa com uma espécie de desconexão do governo dela com o governo do PT. A começar das equipes econômicas e dos ministérios como um todo. Ela implanta um outro tipo de gestão. Enquanto o governo do PT, que tinha tido todos os problemas políticos, que a gente detectou e a gente viu no vídeo, de 2005, né, 2005 até a reeleição, 2006, e depois do segundo mandato do Lula, que também tem uma série de problemas que foram acontecendo, ela, de uma maneira ou de outra, faz uma política diferente. A Dilma não tem um traquejo político esperado. E em muitas ocasiões, em muitas das entrevistas dela, por exemplo, ela diz que a forma dela de trabalhar é diferente. Ela começa a implantar um sistema de ação direta com os ministros. E talvez isso tenha contribuído para a ruptura de alguns partidos em relação às negociações de apoio ao que o governo dela precisava. Principalmente algumas votações nevrálgicas. Depois, ela também toma alguns posicionamentos no momento econômico do Brasil, idos de 2011 e 2012 especificamente, que sinalizam com uma espécie de mais contenção dos gastos públicos, mas ao mesmo tempo alguns erros equivocados em políticas internacionais. Aquilo que o governo do PT, no primeiro e no segundo mandato do Lula, fez em expansão em relações comerciais internacionais, a Dilma não consegue manter. Ela vai meio que taxando a importação de alguns produtos. Há também um cenário de crise internacional que está vindo por aí. Você não tem uma relação tão boa com os Estados Unidos. O Barack Obama já também está num processo de reeleição lá e mais preocupado em se autopreservar do que às vezes preservar as políticas dos parceiros econômicos que até então estavam sendo estabelecidos. Mas ela tem uma posição bem mais dura. Em relação a algumas ações econômicas que estavam até então em vigor no governo do PT. Ela também faz o lançamento do PAC-2 e injeta muitos bilhões de reais aí entre 2011 e 2014. E há também uma... Depois se constituiu... Depois se entendeu o porquê. Uma estranha elevação dos gastos do BNDES. O que é o BNDES? O Banco Nacional do Desenvolvimento Social. É um banco realmente que financia empresas públicas e privadas para grandes investimentos que vão gerar automaticamente aumento de renda e geração de emprego e em grandes obras. Só que a gente depois vai perceber que o BNDES favoreceu grupos empresariais que tiveram os benefícios de pegar dinheiro emprestado e não devolveram da melhor forma e da mesma forma possível. Até que chega-se em 2012, no final de 2012, começo de 2013, e é a primeira vez que é denunciada a questão das pedaladas fiscais. O que são as pedaladas fiscais? Rapidamente, grosso modo... A gente deveria ficar uma aula aqui só para falar do que eram as benditas pedaladas fiscais. O que é? Você tem um dinheiro, ou seja, toda a renda do Tesouro Nacional, teria sido feito um atraso no final do ano para as instituições que receberiam esses dinheiros e que principalmente fariam com que esse dinheiro fosse distribuído em ações sociais para esse dinheiro permanecer no caixa do governo e aumentar o valor que iria aparecer como superávit do governo. Como se dissesse o seguinte... Bom, ao invés de a gente depositar esse dinheiro rapidamente no dia seguinte, eu seguro ele para ficar com mais um dia de rendimento na poupança. O problema é que esse rendimento da poupança fez com que aumentasse as dívidas dos bancos. Para o banco ficar com esse dinheiro... Desculpa, a dívida com os bancos. Seria mais ou menos uma comparação boba no seguinte sentido. Você tem uma conta para pagar no dia seguinte. Você recebeu o salário hoje, tá? Ao invés de você pagar o teu credor, a tua conta, no dia seguinte, você atrasa um dia. Quando você atrasa um dia, esse credor não vai te cobrar um júri multa? Vai, não vai? Pois é. É exatamente isso. Esse júri multa é que fez com que o Brasil tivesse, num dia em que você mostrava um valor, olha que legal, tivemos no último dia do ano tudo isso aqui de caixa. No dia seguinte, nós não temos mais nada. E há mais. Porque nós atrasamos o pagamento dos benefícios de um dia, o juro disso aqui nós também vamos pagar para os bancos. Vamos pagar há mais para os bancos. Isso é considerado a pedalada fiscal. Você maquia o número, altera uma realidade para mostrar um tipo de valor, mostrar que você não estava em crise. E quando você não paga no dia seguinte a sua dívida, essa dívida gera um juro. E esse juro, no caso, foi a dívida do governo com os bancos. 40 bilhões, em média. Depois se descobriu muito mais coisas por aí. Claro que isso já foi o estopim de uma série de outros processos. Já ela não tinha muito apoio político no Congresso e no Senado. Soma-se ao fato disso ser detonado publicamente, 2013 virou um pavio de pólvora, virou um barril de pólvora. Em 2013, as manifestações que invadiram as ruas pediram fim da corrupção, porque também em 2013 nós temos o começo das denúncias, que depois de 2014 vão culminar com o surgimento da Operação Lava Jato. Já havia um movimento, inclusive, estudantil. Começou em São Paulo com a questão do aumento dos 20 centavos na passagem de ônibus. A prefeitura iria elevar o valor da passagem do estudante em 20 centavos, o que, para os estudantes de São Paulo, iria fazer uma grande diferença. Os movimentos vêm para a rua, começaram a aparecer, os estudantes tomaram as manifestações, fizeram milhares de movimentos, muitos desses, inclusive, gerando movimentos como Black Blocs, mas movimentos que acabaram despertando nas pessoas uma espécie de ativismo político que até então estava adormecido no Brasil. Desde 92, com o impeachment do Collor, e desde 84, com as diretas já. Então o Brasil sempre teve esse apelo popular, esse apelo às ruas. Mas em 2013 foi a primeira vez que um governo de esquerda acabou sendo ele o alvo dessas manifestações, porque não estavam apoiando determinadas causas que eram relativas à bandeira de esquerda. Automaticamente, explodem, no ano seguinte, alguns escândalos. O Petrolão e a Operação Lava Jato, que na verdade são a mesma coisa. Só a imprensa que tentou colocar o nome de Petrolão, mas acabou não dando certo, ficou como Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começa então a descortinar uma série de esquemas políticos envolvendo a Petrobras, o BNDES, mais recentemente, e empresas. É um esquema muito gigantesco que foi gerado posteriormente ao fim do Mensalão. Hoje a gente já sabe, depois de todos os estudos que foram feitos, as denúncias, a Operação Lava Jato ainda existe, ela ainda está acontecendo, não com o protagonismo que já teve entre os anos de 2014 até 2018, mas ela tinha uma força muito grande na imprensa, com o apoio na imprensa, por conta das pessoas que acabaram liderando. o ministro Sérgio Moro, que agora não é mais ministro, é o ex-ministro, naquela época era juiz, que ficou encarregado de julgar os processos da Lava Jato, a equipe da Polícia Federal, que fazia as operações de prisão e investigação dos denunciados, o procurador Deltan Dallagnol, que também sempre deu entrevistas e sempre esclareceu para o público em geral o processo das investigações, vazamento seletivo de informação, enfim, o que era em suma a Operação Lava Jato e também a grossas linhas para vocês entenderem. Foi uma operação encabeçada pela Polícia Federal e Poder Judiciário e parceria com o Ministério Público Federal para descobrir para onde estavam indo valores de obras superfaturadas públicas, obras essas que foram feitas por intermédio de entes políticos na Petrobras, na contratação de obras na Petrobras, mas depois a coisa se enraizou para várias obras públicas e atingiu vários níveis. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos os governadores presos, três governadores presos, ao mesmo tempo, para falar a verdade, porque todos eles estavam envolvidos de alguma forma com esquemas de corrupção. A Operação Lava Jato acabou sendo a bandeira, de protesto contra um movimento, contra a corrupção em geral, mas um movimento de bandeira para expurgar a corrupção dos meios públicos por aí. O que aconteceu com essas obras? Essas obras eram feitas de forma ou superfaturada ou nem existiam, através de verbas que eram destinadas de emendas parlamentares ou de operações do BNDES, que eram propostas por deputados, senadores, governadores. Essas obras eram feitas, entre aspas, ou às vezes nem feitas, ou eram transações só ficcionais, que geravam propinas, e essas propinas eram devolvidas aos executivos da Petrobras e aos entes políticos. Muitos deles, inclusive, em valores altíssimos. Eu me lembro bem de um executivo da Petrobras que fez, no final de 2015, a delação premiada, denunciou a todo mundo e devolveu o dinheiro. Naquela época, a quantia era de 250 milhões de reais o prêmio da Megacena da Virada. Só que o executivo devolveu quase 550 milhões de reais para os cofres públicos. Ele deu quase duas vezes o prêmio da Megacena da Virada. Para vocês terem uma noção de quanto que eram os valores que foram desviados em muitos anos de obras superfaturadas ou obras inexistentes ou compra, como houve, o compra da usina em Passadena, nos Estados Unidos. Negócios que eram, em que você utilizava a Petrobras, depois você tinha as empreiteiras, que eram as executoras das obras. A Aldebrecht, por exemplo, tinha um escritório, um departamento, que era um departamento de propina. Um departamento encarregado de fazer ele a distribuição das verbas relativas às pessoas que deveriam ser beneficiadas porque elas, de uma maneira ou de outra, faziam com que os projetos fossem aprovados e as obras acontecessem na Petrobras. Depois descobriu-se um esquema de financiamento de campanha. Petrobras, Andrade Nogueira, Aldebrecht, Andrade Nogueira, entre várias outras, Andrade Gutierrez, e várias empresas, financiando campanhas de políticos. E aí, a lista infindável, os nomes, ficou muito famoso os nomes ocultos dos entes políticos. Enfim, toda uma mega-operação que até hoje existe, combatendo e fazendo um intercruzamento de dados de forma a acusar estes entes porque, de uma certa forma, estavam participando de esquemas de corrupção, porque, de uma maneira ou de outra, estavam se locupletando no dinheiro público, que, até hoje, ainda não é totalmente rastreável. Bom, no meio disso tudo, houve a eleição de 2014, e a eleição de 2014, ela é um marco divisório do sistema que a gente está vivendo hoje. Essa divisão entre esquerda e direita, ou uma divisão em três grandes áreas, em três grandes grupos que o Brasil pode ter. As eleições acontecem a Dilma ganha do Aécio, mas a divisão dos votos é muito clara. Eu até coloco pra vocês darem uma olhada aqui do lado, pra vocês verem como que ficou a divisão. Os vermelhos são os estados e regiões do Brasil que mais votaram na Dilma, e em azul, os que tiveram votação maciça no Aécio. Então, o Brasil acaba se dividindo, quase norte e sul. No próprio dia da eleição, vários comentários em Twitter, redes sociais, dizendo que tinha que se separar, o Brasil tinha que se separar, o sul tinha que se separar, o nordeste, entre várias atitudes e escritas preconceituosíssimas, por conta da vitória por uma diferença muito apertada entre Dilma e Aécio. Depois, o próprio Aécio vai se envolver num baita do esquema de corrupção, já no governo do Temer. Enfim, a divisão política que a gente consegue analisar hoje surge nas eleições de 2014, ao final das eleições de 2014, e pior, elas vão se acirrar cada vez mais em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff. Durante o ano de 2015 inteiro, ela começa a fazer um governo, um segundo governo, tentando dar continuidade nos seus projetos, mas em 2014, há novamente o processo das pedaladas fiscais, e aí a coisa vem à tona de forma muito grande. Ao final de 2015, começo de 2016, um grupo de juristas brasileiros faz o pedido de impeachment formal, apresenta para o então presidente Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, ele acata o processo e abre o processo de impeachment. Em abril do mesmo ano, existe a votação dos deputados, amplamente divulgada na mídia, com transmissão ao vivo, inclusive por grandes redes de televisão, em que você tem, depois, em maio, o afastamento da Dilma da presidência, e depois, no dia 31 de agosto de 2016, a decretação do impeachment dela, ou seja, ela perde o mandato, acusada de ter praticado ilegalidades fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, aquele esquema que eu lhe contei, que eu contei para vocês, antes, de segurar o dinheiro, utilizar dinheiro, verba pública, para não pagar os próprios bancos, e gerar isso aí como valores falseados, para depois, gerar uma dívida infindável com os bancos. Isso a grosso modo, tá? Isso é bem essência da coisa. Temer assume, se torna presidente, porque, até então, ele era o vice-presidente, já tinha sido vice-presidente no primeiro mandato, e ainda continuou como o vice-presidente do segundo mandato, mas, curiosamente, o Temer é o terceiro presidente, o terceiro vice-presidente que acaba assumindo, sendo do PMDB, sem ter tido um único voto. Sarney, quando Tancredo morre, o próprio Itamar Franco, depois do impeachment do Collor, e agora, Temer, com o impeachment da Dilma. ele se torna o 37º presidente da república, mas o mandato é muito curto, é um mandato de dois anos, ele poderia disputar a reeleição, mas ele não disputa, em 2018, faz uma espécie de governo, como ele mesmo diz, um governo de intermédio, né? Ele é um escritor, é um jurista, mas também um político profissional, de carteirinha. Já tinha sido secretário de segurança, foi deputado, foi presidente da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, duas ou três vezes, então é um cara com uma experiência política muito grande, foi presidente do PMDB por muito tempo, então o Temer tem uma participação política, sim, mas é uma figura um pouco execrada do meio político, vamos dizer assim, porque atende ao establishment, ou seja, ele atende aos grupos que permanecem no poder, ou seja, troca-se o governo, vamos associar o governo para fazer parte dele, e em determinado momento ele se torna o governo, só que a gente pode manharcar que o governo Temer em dois anos conseguiu três vitórias, três grandes reformas, que tem que ser ditas aqui, a primeira é a do teto de gastos, a PEC que aprovou o teto de gastos, ou seja, o governo, pelos próximos 20 anos, não pode gastar mais do que arrecada, ponto, não pode criar dívidas além daquilo que está sendo arrecadado naquele exercício, segunda modificação, a reforma da legislação trabalhista, que na verdade é uma evolução dos meios trabalhistas internacionais, a nossa legislação trabalhista ainda era baseada na legislação da Itália fascista, dos anos 30, era uma legislação que foi implantada pelo Getúlio Vargas, e não tinha sido adaptada, sofreu uma outra alteração, mas não era tão premente assim, no caso da reforma trabalhista agora, por mais que a gente tenha críticas desfavoráveis a ela, ela estabeleceu novas formas de regime de trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, e depois a reforma do ensino médio, modificando as regras de utilização dos conteúdos plenos em educação no ensino médio, coisas que talvez você não tenha sentido tanto quando você veio para a faculdade, mas são medidas que já estão implantando agora outro tipo de ensino, mudando um pouco do conteúdo e dando a possibilidade do aluno criar o seu próprio conteúdo quando ele vai para o colegial. O problema é que o governo Temer também tem problemas, e problemas graves, e denúncias de corrupção gravíssimas, né? Há o caso que estourou na mídia toda, o caso dos irmãos Wesley e Joesley Batista, em 2017, em que você tem a denúncia, que foi inclusive protocolada pelo Rodrigo Janot, de que havia um grande esquema de também pagamento de propina para entes do governo, para principalmente o Eduardo Cunha, mas não só ele, outras pessoas, para favorecer o governo, para favorecer as empresas dos irmãos Batista com o BNDES em primeiro lugar. E também, depois de tudo, para que facilitasse o andamento do processo de impeachment da Dilma. Os irmãos Batista são os donos da Friboi, uma empresa gigante do ramo de alimentos, e que de uma maneira ou de outra tinha dentro do governo do PT ganhado muito financiamento público. Isso acaba, de uma maneira ou de outra, abrindo a margem da imprensa, inclusive suspeitadas movimentações. Em 2016, se eu não me engano, é deflagrada, em 2017, no começo de 2017, é deflagrada pela Polícia Federal a Operação Carne Fraca. Descobrem-se, inclusive, frigoríficos que estariam colocando papelão na carne, ou vendendo carne de produto com datas de vencimento bem gritantes, ou problemas em geral no setor de carnes. Isso atinge também os frigoríficos dos irmãos Batista. O Wesley tem a gravação, que ele vai numa reunião, a portas fechadas, secretamente, na noite, no Palácio do Jabuti, e houve, grava o Temer dizendo que tinha que manter isso aí, que era relativo a um pagamento de propina para o Eduardo Cunha, para ele não falar os processos e bastidores do processo de impeachment, etc, etc. Uma história sórdida que acaba, de uma maneira ou de outra, fazendo com que o governo Temer sofra vários processos, e, inclusive, também um pedido de abertura de investigação contra o presidente que acaba sendo enterrado dentro do Congresso e do Senado enquanto ele está no governo. Depois que ele vai ser, que ele deixa o governo, ele acaba sendo alvo de investigações. E isso tudo gera um ano de 2018, recentemente, muito tenso, que vai, logo no começo do ano, ter um grande problema de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. O governo é obrigado a fazer uma intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro que faz com que você não vote projetos relacionados à reforma constitucional naquele ano, ou seja, a reforma da Previdência que estava preparada para ser votada acaba sendo cancelada porque há uma crise de segurança no Rio de Janeiro e há uma intervenção no governo federal no Estado do Rio de Janeiro por conta da área de segurança e no meio do ano, no final de março, começo de junho de 2018, a crise dos combustíveis, a crise dos caminhoneiros. Os caminhoneiros param por conta de um protesto em relação à política de elevação de preços do diesel, gasolina e álcool que estava sendo praticada pela Petrobras. Uma política que respeitava os insumos internacionais, uma confusão dos diabos. Resultado, os caminhoneiros param, por duas semanas o Brasil acaba ficando em um estado quase de penúria porque sem o transporte a gente não consegue ter alimento, tudo para, repartições públicas fecham por conta exatamente de um racionamento de combustível, enfim, uma crise sem precedentes já na primeira metade do ano 2018 que vai ter eleição naquele ano e que culmina no processo que a gente está vivendo hoje em dia com a eleição do Jair Bolsonaro. 2018 é um ano muito forte nessa questão do ativismo, da militância virtual e principalmente da eclosão de movimentos que vão defender a extrema direita radical ou movimentos que vão defender pautas extremamente conservadoras. É nesse discurso que surge a figura do Jair Bolsonaro. Bolsonaro não é um notívago, não é um notívago, desculpa, não é um neófito, ou seja, não é um cara novinho na política. ele já é deputado desde 88, 89, pelo estado do Rio de Janeiro. Mas é uma figura que era chamada de baixo clero, ou seja, sempre foi um deputado das minorias. Mas desde 2010 ganha espaço através das mídias em grande parte de programas de humor como o CQC, Pânico, etc, etc. E começa esse cara a entrar na pauta das discussões sociais por conta dos posicionamentos ideológicos dele. o discurso em relação aos gays, em relação às mulheres, em relação aos indígenas, etc. Ele aparece como um movimento, um movimento de direita ultraradical, coisa que nos Estados Unidos é muito comum de acontecer, mas no Brasil era muito novo. E ele encontra eco numa população que, de uma maneira ou de outra, concorda com ele em vários desses princípios. do outro lado, você não consegue ter uma esquerda que se organize, porque a esquerda está esfacelada por conta da questão da esquerda que faliu nos governos da Dilma especificamente, mas que tinha uma certa força no governo do PT. O candidato da esquerda que tenta culminar nas congregar as forças é o Fernando Haddad, que tinha sido ministro da Educação do governo da Dilma. Você tem um movimento também de outras frentes políticas, o próprio Geraldo Alckmin força a barra para ser candidato novamente, mas não consegue congregar uma espécie de união de centro. Bolsonaro vem com esse discurso de direita, ganha espaço em toda a mídia, ganha um espaço que vai cada vez mais dar palanque para ele, principalmente nas redes sociais, até que culmina-se no fato do atentado que aconteceu a ele no começo de setembro de 2018, que ele toma uma facada durante uma manifestação política em juízo de fora. Ele fica fora praticamente em todo o período dos debates e participação de políticas nas campanhas abertas de televisão, vai para um segundo turno ainda enfraquecido fisicamente, mas extremamente fortalecido politicamente. E ganha o segundo turno congregando 55% dos votos válidos em todo o território nacional. Só que uma característica dessa eleição é que nesse meio tempo houve uma grande distensão dos votos, principalmente uma massa que não votou. Uma quantidade de pessoas que declarou voto branco o nulo, que não quis participar, não quis votar nem Bolsonaro e nem Fernando Andrade do segundo turno. E este pessoal ainda flutua por aí, permanece por aí, sabe-se lá em que algum lugar esse pessoal esteja. O governo Bolsonaro, nós estamos vivendo entre ele, mas isso aí a gente já segura por aqui, porque aí já é muito recente, a história muito recente política. Mas é importante, a gente, nessa caminhada, nessa trajetória final política brasileira, a gente entender que é o seguinte, desde 2014 até hoje, o Brasil tem vivido convulsões diárias, todas as novidades que vêm surgindo nos noticiários através da imprensa sendo ela a grande mola propulsora. E cada vez mais a polarização, o que é muito comum nos americanos, mas não com esquerda e direita, mas sim alas dentro da direita, liberal ou mais contida. Não há um movimento de esquerda nos Estados Unidos, não há um movimento de esquerda, por exemplo, no Canadá. Há um movimento de esquerda na Europa, em alguns países da Europa, França principalmente, Espanha também, mas em países onde você tem um outro regime político, por exemplo, um presidencialismo parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista. O fato é que o Brasil, para o Brasil, para os moldes brasileiros, ainda é muito recente tudo isso que está acontecendo e a gente ainda precisa entender um pouco mais de todo esse percalço político que a gente tem passado nos últimos tempos. Tá legal? Ufa! É bastante coisa para um vídeo só, mas era necessário a gente fechar esse ciclo com vocês. Tá legal? Bom, encerramos a questão da história política recente brasileira. No segundo semestre, a gente vai começar a falar sobre as ideologias políticas, como a gente tinha combinado. Tá legal? Nós vamos ter uma avaliação, vai ser nos mesmos modos da avaliação do primeiro semestre, da intermediária, na verdade, mas ela vai encerrar o semestre. Eu não vou fazer perguntas para vocês do semestre inteiro, relaxe, fiquem tranquilos. Eu vou fazer só agora, mais recentemente, da intermediária para cá. Eu tenho que ver certinho, mas eu acredito que foi de ditadura para cá, apesar de que a gente falou um pouco mais de redemocratização, né? Então vamos pegar diretas já, até agora. Fiquem tranquilos, vai ser de leve, sem forçar a barra com vocês. Mas é importante vocês assistirem os vídeos e se tiverem dúvidas, conversarem comigo. Tá legal? Foi muito legal, pelo menos esse preâmbulo aqui de... Esse preâmbulo não, né? Dois meses e meio aí, três meses de aula virtual. Espero que vocês tenham gostado e eu também curti bastante. Tá legal? A gente se prepara agora para a avaliação e a gente se vê em agosto se tudo correr bem. Beleza? Um grande abraço para vocês, gente.